Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a HeartSophie Iron 4 Começando aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo E galera, se você tá vendo essa série aqui, significa que provavelmente eu estou de férias E eu vou deixar somente essa série aqui no canal pra vocês por alguns dias, tá? Não significa que as outras séries acabaram, ou que eu pausei em elas, ou coisa desse tipo Não significa nada disso, significa simplesmente que eu estou de férias Que você tá tendo essa série aqui pra você acompanhar aqui no canal, tá bom? Então, antes de mais nada, já desce aqui, deixa aquele like Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios na série, né? Porque isso ajuda demais o canal a crescer aqui, tá bom? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva e ative o sininho Fica por dentro de todo o conteúdo que eu trago pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, nós vamos jogar a HeartSophie Iron Vanilla de Itália Por quê? Alguns motivos Eu quero testar uma estratégia, né? E um outro motivo é que a Itália provavelmente vai ser a nação que vai ser modificada Nas próximas DLCs, então eu quero ver como que é ela, né? Saborear ela aqui novamente na antiga DLC, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar todos esses exércitos aqui por enquanto Vamos montar um exércitozinho aqui Esse cara, a gente vai colocar um cara que tenha Infantry Leader Tem alguém aqui que tem Infantry Leader? Uou, esse cara aqui é muito bom Ele tem Leader Expandence menos, mas é um cara Nossa, tem dois Leader Expandence menos Ele é bom, mas não é assim Nossa, né? Que maravilha Esse cara aqui é bom Esse cara aqui é muito bom Treinar ele vai ser bem interessante Ele tem Promotion Cost menos 25% Que não é nada demais Mas ele tem Defesa Logística, tá vendo? Esse cara aqui a gente quer treinar ele Então deixa ele aí por enquanto Deixa eu ver uma coisa Quem tem mais ataque aqui? Só pra gente ter uma noção Esse cara aqui tem Army Assignment É horrível Esse cara aqui tem Plane e Leader Game Isso aqui não é tão ruim Uh A gente basicamente não tem cara de ataque Interessantíssimo, galera Basicamente o que a gente tem é Nossos líderes são horrorosos Basicamente o que a gente tem é isso Tá bom, então vamos usar o que a gente tem Isso é isso que a gente tem, beleza Vem Giovanni pra cá Aqui embaixo, galera, é o seguinte Eu quero pegar todos esses exércitos aqui Mais esse aqui Vou montar um aqui Esse cara eu vou colocar Acho que esse líder aqui que a gente quer treinar, certo? Contudo, menos um E... Ops Todos vocês menos um Pronto, agora sim Mais esses caras aqui Eu quero colocar em outro exército, certo? Então esse exército vem pra cá Aqui pra baixo também Ops Aqui pra baixo Pronto, agora sim Vamos colocar Vamos tentar pegar outro cara aqui Que a gente queria treinar Não, Field Marshal De preferência E-Experience Game Tem Promotion Course Esse cara aqui é tipo Mé, né? É, vai você, meu Vamos colocar ele aqui Esse cara que a gente quer treinar ele também, certo? Então deixa esse cara aqui Deixa esse cara aqui Eu vou pegar mais um E colocar pra cá Beleza? Ficou oito e nove Eu fiz errado? Tá, eu fiz errado Pronto Agora você veio pra cá Perfeito Agora sim E eu quero que esses caras aqui, né? Eventualmente venham Pra cá também Perfeito? A gente começa na guerra contra a Etiópia, tá galera? Então por isso que eu tô tomando esse cuidado aqui contra a Etiópia Beleza? Então vocês eu quero que planejem um ataque pra cá Vocês eu quero que planejem um ataque nessa direção Perfeito? E aqui a gente já vai começar Tentando lidar com esses exércitos aqui Primeira coisa é tomar essa posição Essa posição aqui vai ser bem importante pra gente Vou pegar vocês Mais em vocês Menos um Um exércitozinho fica aqui pra trás Os outros estão vindo e tá ótimo Beleza? Beleza, ok Feito isso, galera O que nós queremos fazer? Organizar isso aqui, né? Eu não vou fazer você Eu não vou fazer quem mais? Você Por enquanto não Pelo menos Vamos fazer trens Trens são importantes Então faz trens aí Vamos fazer artilharia Artilharia são importantes Então faz artilharia aí E vamos fazer antiaéreo Antiaéreos são importantes Então faz antiaéreo aí Beleza? Beleza O restante eu quero Dois aqui Dois aqui E o restante Em equipamento de infantaria Pode ser Acho que essa composição aqui Tá ótima Depois nós podemos Aumentar um pouquinho você E talvez você E depois o restante Em infantaria Acho que isso aqui tá ótimo Tá? É uma boa composição aqui pra gente Aviões Navios 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 Hum Escrevi se é em 40 40, 41 É Ops Na real É o seguinte Vou tirar todas essas tranqueiras Aqui Vamos ficar só com os navios O que eu vou fazer galera? Eu vou fazer aquela velha Aquela velha Esquece navios Eu quero fazer Pelo menos um carinho Com voz Isso vai ser importante pra gente E o restante E o restante a gente vai fazer Submarinos Por que submarinos? Porque submarinos são ótimos Bom Submarinos são ótimos Adoro submarinos Submarinos Iris Perfeito? Beleza Além do mais Eu quero que esse submarino Sempre Deem deploy Ops Cliquei errado Sempre Deem deploy Aqui Beleza? Beleza Você também Eu quero que dê deploy Aqui Beleza? Beleza Ok Legal Então é isso Deixa eu juntar Minha força naval Que ela vai ser importante Todos vocês Meu Deus Olha Olha que zoeira Eu tenho Eu tenho comandante Pra isso tudo? Deixa eu até ver Cara Eu tenho bastante comandante Vamos colocar uns comandantes Aqui então Quantos comandantes Que a gente tem Só pra eu ter uma ideia Aqui Tô colocando aleatório Tá galera? Escolhendo basicamente Qualquer um Certo? Legal Então você vem pra cá Por que raio de motivo Eu não consigo Juntar esses caras Bom Eles devem estar por aí Né? Tá Então eu quero que vocês Venham pra cá Por favor Você E você também Venham pra cá Na real Seguinte Todos vocês Pronto Melhor assim Todos vocês Venham pra cá Beleza? Beleza Assim eu consigo juntar Quem eu preciso juntar Legal Tecnologia galera Vamos lá Mais produção Mais edificação Importante isso Mais tecnologia Ok E de segundo Galera Algumas coisas Que nós vamos precisar Né? Deixa eu pensar No que que eu vou Colocar aqui Exatamente De De companhia Galera Um segundo Tá Eu vou utilizar Logística com certeza Porque ela dá Dez de organização Tá vendo galera? Logística no geral É uma boa coisa De se usar Então deixa a logística Aí E além disso Nós queremos começar A descer aqui Pra pegar esses lotes Pesquisas Então vamos fazer Isso aqui Ride Deixa eu só lembrar De uma coisa Você Tem um triunfo Na África Depois você pega Umas tranqueiras Aqui Certo? É exato Né? Só que aquelas tranqueiras Ainda me ajudam Eu tô tentando lembrar Se eles tem É eles não tem Não Tô tentando lembrar Que se A Itália tinha Alguma coisa Que dava Pontos de poder político Tá? Mas não me parece Que tem não De fato não tem Beleza Na real Eu não quero fazer nada Agora Eu preciso Eu preciso De pontos De poder político Antes de fazer Qualquer coisa Então vamos pegar Esse ponto De poder político Beleza? Beleza Então nada Daquilo ali Edificação Edificações Pronto Agora sim Edificações E a gente vai Com aquela velha Onde eu vou fazer Um pouquinho diferente Duas fábricas civis Para uma militar Tá vendo? E daí nós fazemos Mais duas fábricas civis Para uma fábrica Militar Tá certo? Eu vou fazer Nesse processo Por enquanto Legal Legal Quem é você? Ok Eu quero pegar Deixa eu colocar O filho do Marshall Aqui Que isso vai ser importante Eu vou sair do cara Com o mais logístico possível Que não seja tão terrível Esse cara aqui Não é tão bom Não é tão ruim Plane e speed É terrível Organização Quando a gente está andando É muito bom Eu gosto desse cara Por causa da organização Eu não gosto muito dele Por causa do plane In speed Não é tão terrível E também não é tão bom E além do mais A gente poderia pegar Organização primeiro Aqui né Eu ainda não posso pegar Vamos colocar esse cara Aqui mesmo Vai Não tem nada muito melhor Né Deixa esses caras aí mesmo Vocês por favor Façam uma Uma linha defensiva Aqui por enquanto Tranquilo Vem pra cá Tranquilo Deixa eu ver Quanto que eu tenho De equipamento Nada né Tô devendo Então a gente não vai Colocar a divisão Pra treinar por enquanto Não tá galera Vamos colocar tudo Aqui no reinforcement Porque a gente vai Lutar aqui na África Por enquanto Beleza Beleza né Aqui tem alguns Aviões Deixa eu já colocar Com essa galera Aqui pra fazer Fazer o que tem Que fazer Com o grupo Com esse grupo Aqui Aqui embaixo Aqui embaixo Até tenho né Uma base naval Manda alguns aviõezinhos Pra ali também Se possível Que que eu tenho Aqui Isso aqui são Não Isso aqui é Avanço marinho É Aqui Aqui tem algumas coisas Fighter E bombardeiro tático Perfeito Vocês vão vir Pra andar com esses caras Fazer isso 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 Perfeito Perfeito Eles vão vir pra cá Automático Só pra ter uns aviõezinhos Aqui a gente tem apoio aéreo Beleza galera Beleza Então tá pronto Aumentar a velocidade aqui Vamos tentar ganhar Essa guerra Eu acho Deixa eu fazer uma conta Aqui rapidinho Um segundo Tá Eu ainda não consigo Fazer a conta Vamos esperar Alguns dias aqui passarem Beleza Deixa eu voltar Essas Tranqueiras aqui A gente vê exatamente O que tá acontecendo Perfeito Ok Aqui a gente já tá ganhando Essa posição né Que é uma posição Bem importante pra gente É esse posicionamento Aqui rapidinho Tranquilo Let's go Ok Estamos ganhando a posição Chegou mais um carinha aqui Ele tá vindo aqui pra baixo Beleza Eu acabei esquecendo De tentar ganhar as posições Aqui embaixo né Essas posições aqui também Pra encurtar esses caras O mais rápido possível Vou fazer isso aqui Tudo manual tá galera Porque A guerra da Etiópia É uma guerra Que Se você não controla Ela direitinho Ela vai te dar A dor de cabeça Sabe Então é melhor Que eu faço isso aqui Esse cara aqui tá parado Deveria tá atacando Ok Ataca aí por favor Tá parado Ataca aqui também Ok Vamos tentar avançar Aqui rapidamente Beleza Beleza Ok Agora deixa eu fazer a conta Galera um segundo Beleza Se a minha conta Tiver correta Eu tenho que ter 188 pontos Pra fazer o que eu quero Fazer aqui tá galera Então 188 pontos De poder político A gente vai fazer O que a gente quer fazer Tranquilo Tranquilo Vamos continuar Gerenciando Essa guerra aqui Viu um monte de gente Pra cá Não era exatamente Isso que a gente queria Mas tudo bem Vou aproveitar Que esses caras Estão atacando Aqui nessa direção A gente vai defender Isso aqui rapidinho E na real Essa defesa aqui Foi boa pra gente Eu quero Metade desses caras Ajudem a atacar Nessa direção aqui Pra gente avançar Por aqui Certo A gente vai avançar Por aqui Aqui embaixo Como é que tá Tranquilo Vou pausando aqui Rapidinho Ok Pararam de atacar Isso aqui eu tô sofrendo Um atrito pesado Tá vendo galera Que não é legal Eu quero que esse cara Já entre nesse ponto aqui Eu não quero Ganhar essa guerra Rapidinho Tá galera Importante dizer isso Não pretendo ganhar Essa guerra aqui Rapidinho Tá Bem importante dizer isso Ok Já vai avançar aqui Vai né Ok Então aqui tem Quatro carinhas Todos vocês estão Indo pra lá Sério Vocês iam pra cá Certo Você tá indo pra ali Tá não tá Tá ok Então esses quatro Eu quero que ataquem Pra cá Vocês ataquem Nessa direção Eu não tenho Ninguém aqui O que é ruim Não sei exatamente Por que que eu não Tenho ninguém ali Mas eu não tenho Tá então Deixa eu Ficar um carinho Pra cá Perfeito Beleza Ok O segredo aqui É deixar sempre Esses exércitos Ocupados Aqui embaixo Como é que tá Todo mundo ocupado A gente não tá Vencendo Ainda exatamente Nenhuma front Aqui né Tranquilo Seria legal Que um desses carinha Que ajudasse aqui Também Aumentar o front Nesse lugar Beleza Ok Legal Então esse cara Aqui já parou Esse cara Que tá avançando Nessa direção Vocês Vocês dêem uma segurada Aqui rapidinho Na real Quero que vocês Fiquem aqui Beleza Esses caras Estão atacando Aqui nessa direção Eu ainda não quero Avançar exatamente Nesse lugar Eu só quero Que esse cara Fique ocupado Enquanto ele tá ocupado Vamos fazer assim Pra manter ele Mais ocupado ainda Esse cara Que eu posso Aumenta o front Aqui vai Aumenta o front Aqui O front Que eu falo Galera É aumentar Isso aqui O combat Switch Aqui Quanto mais apoio Você tem Nas laterais Mais você aumenta O front Nesse lugar Aqui eu pretendo Exatamente aumentar O front A gente vai ganhar Essas batalhas Aqui Eu tenho que ficar De olho Esse cara Eu quero que ele Continue avançando Pra frente Esse cara Eu quero que ele Continue avançando Pra frente Esse cara Eu quero que ele Faça isso E avance pra cá Beleza? Beleza Ok Já deu as ordens Manuais Ali Então as coisas Vão continuar acontecendo Aqui já é Mais um Ataque Beleza Quero eu continuar Aqui Na real A gente poderia Dar uma segurada Esse cara Vai ficar Aqui Vai né Eu não quero avançar Com tudo aqui Ainda não Certo Certo Tranquilo Então agora Vocês atacam Aqui Como é que tá Isso aqui Você Para Esse cara Aqui Por favor Beleza Aqui a gente Tá de equipamento Fazendo equipamento Ok Isso aqui Eles tão avançando Ali tranquilo Eles tão avançando Aqui embaixo Ah Isso aqui Tá perfeito Por enquanto Tá Esse cara Aqui tá sofrendo Um pouquinho De atrito Que é bem ruim Mas isso aqui Tá ok Eu quero que metade Desses caras Venham pra É Você não vai conseguir Eu quero Ganhar Essa posição Aqui agora Legal Eu preciso Ganhar Aquela posição Ali Eu quero Que metade Desses caras Vão pra cá Essa outra metade Que dá defendendo Eu quero que eles Ataquem nessa direção Tranquilo Tranquilo Ok Beleza É isso Que a gente tem Que fazer Continuar avançando Aqui Esse cara Eu não posso Deixar ele sair Dali Extremamente importante Que esse cara Não saia daqui Tá Extremamente importante A gente tem que Ganhar Essa posição Aqui O mais rápido Essa posição Aqui É a posição Chave De tudo Essa aqui Vamos tentar Avançar Com tudo Aqui Não adianta Avançar Com tudo É ruim Avançar Com tudo Vocês Venham Pra cá Pronto Melhor Fazer isso Continuar Segurando Esses Fronts Aqui Dessa forma Ok Você Por favor Avance Aqui Esse cara Já deveria Estar Indo Não Não Exatamente Por que Não Tá Esse cara Você pode Ajudar Aqui Por enquanto Legal 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 É isso Aí Os caras Aqui avancem Nessa direção Assim Eles ativaram Eles ativaram A defesa Ali O que é Ruim O que Provavelmente Indica Que nós Não vamos Conseguir Avançar Nesse lugar Beleza Deixa Eu pegar Carismática Aqui Pra esse Cara Vocês Ainda Não pegaram Nada Aparentemente Não Ok Beleza Eu poderia jogar Todo mundo Num exército Só Mas por enquanto Eu não vou Fazer isso Legal A galera Tá Tentando Se segurar Aqui Por enquanto Como é que tá Isso aqui A galera Tá parada Precisava Muito pegar Esse lugar Só que eu não sei Se vai ser Tão fácil Assim Realmente Não sei Se vai ser Tão fácil Assim De fato Aqui a gente Já não Tá avançando Mais Tá vendo Já tá Perdendo Vamos pegar Mais tecnologia Aqui Legal De fato A gente Tá segurando Oh Crap Passou o tempo Oh Oh Beleza Galera O que eu vou Fazer Vou encerrar Esse episódio No próximo episódio Eu vou mostrar Pra um sense Qual que é a estratégia Aqui Tá bom Mais do que Prazer ter vocês Comigo Aquele abraço Do Aka E até a próxima Tchau Tchau